O que vocês querem, então? Tu agora tens um amo a quem servir. A única coisa que eu peço é obediência. O quê? Se te portares bem, nada de mal vai acontecer. Como assim? Eu não tenho nenhum amo. Eu só quero voltar para a minha casa. Quero voltar para a minha família. Eu só quero isso, por favor. Tu não estás a perceber, pois não? O que é que há para perceber? Tu fost vendida. Vendida.